Olá, amigos. Estou com um pouco de medo hoje porque eu sei que eu vou gravar um desafio, mas eu não tenho ideia nenhuma do que eu vou gravar. O dafile de hoje vai te tocar o máximo de músicas que você conseguir em três minutos. Tá. Mas aí você vai tocar com esse violão aqui, que é um violão especial, que veio encomendado só para você. Entendi. O violão tem uma corda só. A regra é extra. Pode fazer só parte da música. Coitado desse violão, né? Tem bass, Brasil? E aí, galera? Eu sou o Gustavo Bertoni e vou fazer aqui o perfil de uma corda só. Fala, galera do Cifra Club. Meu nome é Vinícius Dias. E hoje eu vou tocar com esse lindo violão maravilhoso. O violão é desdentado. Agora eu vou tentar tocar o máximo de música que der num tempo que é suficiente para eu tocar umas duas músicas só. Vamos ver até onde que vai, né? É que é para a gente passar vergonha, né? Olha o pau quebrando, paíeta! Eu que solto o tempo? Opa! Um, dois, três, vai! Vai! O aviso marrom na praia! Nas favelas do Senado A gente tá valendo já? Pode soltar Não vai sair nada que presta Pode ir? Isso vale? Mais ou menos Pode ir? A primeira é essa, né? Que eu soprei pra mim mesmo O que é? Que eu soprei Eu não ouvi direito Sabe quando dá tela azul? Eu não sei o que eu faço com uma corda Eu não sei o que eu faço com uma corda Eu não sei o que eu faço com uma corda Eu não sei o que eu faço com uma corda Eu não sei o que eu faço com uma corda Eu não sei o que eu faço com uma corda A regra é essa, você não pode fazer só o baixo da música, que divina. A regra é essa, você não pode fazer só o baixo da música. A regra é essa, você não pode fazer só o baixo da música. A regra é essa, você não pode fazer só o baixo da música. A regra é essa, você não pode fazer só o baixo da música. Não sei cantar essa música. Isso é cridense. Aleluia! Aleluia! A regra é essa, você não pode fazer só o baixo da música. Vale fazer só o baixo da música assim e... Não. Não? Não. Sério? Não. 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 Porque é bom, você falou... Game over. Ah, agora que eu comecei a lembrar das coisas... Ah, chegou. Game over. Game over. Já passou três minutos? É zoeira. Muito difícil, tá só piorando esses desafios. Vocês colocam muita pressão na gente e a gente tem muito pouco tempo pra poder resolver as coisas. É, achei difícil, acho que esse desafio aqui vai dar trabalho pra todo mundo. Mas eu acho que a minha mãe vai gostar. Muito difícil, muito difícil. Mas a vida não é fácil. A arena é muito difícil. Por um motivo óbvio, eu não consegui tocar absolutamente nada. Ó, na minha opinião, eu tô apostando todas as minhas fichas no Gustavo. Eu acho que ele vai ganhar, eu acho que ele merece ganhar. Ele treinou o ano inteiro e ele merece levar os três pontos pra casa. Cara, eu acho que eu não ganhei não. Acho que eu não ganhei não. Acho que o Fofão vai mandar bem nessa. O que você quer esse presente pra você ganhar? Ovo de Páscoa. Vou ficar bem feliz. Eu quero ganhar um açaí. Quero um açaí do... Açada... É... Não tem patrocínio. Eu quero um açaí que tem perto da minha casa. O que que eu quero ganhar se eu ganhar? Eu quero... Uma Kombi. Eu quero uma Kombi. Vem, Kombão. Segura, Kombão. Ai... O que que eu quero ganhar? Não vou ganhar. Uma paleta. Perfeito. Ah... Ah, velho. Por isso que eu cheguei hoje aqui e tinha todas as cordas em cima da minha mesa. Eu falei assim, quem foi o bendito que me deixou essas cordas aqui? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Bom, galera, meu nome é Gustavo Bertone. Eu fui herado aqui participar do desafio de uma corda só. É... Todo o meu trabalho tem pela internet sendo procurado. Descadene também, minha banda. E é isso. Me convidem sempre a essas coisas. Eu acho divertido. E é nóis. Valeu. Valeu aí, Gustavo Bertone, que participou com a gente nesse desafio. Valeu demais. Obrigado. Uma honra. Eu queria agradecer aí aos meus oponentes que participaram desse desafio. Porque sem eles, eu não venceria. É isso aí. Você já sabe tudo o que tem que fazer. Você se inscreve aqui. Não esquece de deixar seu like, que é muito importante. Compartilhar com todos os seus amigos. Ativa o sininho do canal para você receber tudo o que está acontecendo aqui em primeira mão. Obrigado a todo mundo que está curtindo esse tipo de vídeo. E fica ligado em todas as novidades do canal do Super Club, porque a gente está soltando um tanto de vídeo diferente. Beleza? Valeu. É isso aí. Acesse a comunidade do Orkut lá do Super Club. Valeu. Manda um desafio para a gente. Mas não manda um desafio cabuloso não. Olha isso aqui, velho. E ainda no susto. Porque chegaram para mim e falaram assim, vai ter desafio hoje. E a gente está aí, né? Todo desafio a gente passa vergonha para esse Brasil de meu Deus. Aí encontra com o Gustavo Bertone cruzando o corredor do Cifra Club. Sem entender nada. Mas é, não pode entrar no estúdio. Quando estiver tudo pronto a gente te chama. Aí senta no sofá, me entrega esse violão e fala assim, toca.